Silenciei minha voz aí de fundo porque veio uma novidade top pra você do Black Friday da Kátia. Isso mesmo, você vai ter 15% de desconto gastando no Dinheiro à Vista ou no Pix. Imagina, 15% de desconto na sua compra e passando o cartão, você também vai ter desconto de 10%. E aí, vai perder essa oportunidade? Fala que veio do meu canal. Vem, vem pra loja Casanino. Fala pessoal, Guilherme aqui da Casanino. É um prazer ter vocês aqui de novo. Vou apresentar bastante produto pra vocês de cama. É voltado pro quarto, edredom, coxa, jogo de cama, lençol a buço. Então vem com a gente que tem bastante preço bom aí pra vocês. Vou começar ali com os edredons. Começando aqui com esse edredom delicata, dupla face. Dá uma mostrada aí, Kátia. Esse aqui é bom, o pessoal procura bastante. A gente tá com tabela de preço, são atacado e varejo. O de solteiro, no varejo, levando uma peça, ele tá saindo R$ 62,41. Se você levar três peças ou mais, ele sai R$ 59,69. Aí a gente vai ter também o casal. O de casal, ele tá no varejo R$ 74,19. Se você levar três peças ou mais, cada unidade sai R$ 65,02. E além do solteiro e casal, a gente vai ter também o Queen. O Queen, ele no varejo, ele tá saindo R$ 73,07. E levando três peças ou mais, a unidade sai R$ 64,04. Deixa eu falar a confecção. Esse aqui, ele é 100% poliéster, tá? Microfibra. É bem levinho. Isso aqui, pro verão, ele é gostoso. Você não precisa passar tanto calor. Ele segura a temperatura. Nem esquenta muito, nem esfria. Isso aqui é indicado o pessoal procurar bastante. Muito linda. Perfeita. Manda a brasa, Gui. Vou mostrar algumas coxas. Essas aqui são as patchwork, bem famosas da camisa. A gente tem ela tanto na versão costurada, quanto na ultrassônica. A Evolution, tá? A gente vai ter solteiro, casal, Queen, King. Tem até Super King. A gente tem bastante opção delas, tá? Essa aqui é uma ultrassônica Evolution. Ela é um pouquinho mais fina. Essa aqui, ela tá... Deixa eu ver aqui o valor pra vocês. A Evolution, não tenho pra onde é a Evolution. Essa tá assim, o preço? Eu vou falar das costuradas. Aqui. Essa aqui. Aí, as costuradas, a gente tem de vários tamanhos. A de solteiro, ela tá saindo R$70. Nossa, tá bonita. A de casal, ela tá R$100. A Queen, R$110. E a King, R$120. Essas, a gente não tá fazendo, passando em quantidade, porque essa já é um preço, um desconto agressivo. Então, independente de você levar uma peça ou levar três, ela já tá com preço de atacado pra vocês. Tá bom? Então, se você quiser garantir uma coxa aí, um kit coxa, vem com porta-travesseiro. A gente tem diversas opções. Tem mais de 30 opções aí de estampa pra vocês. É o Black Friday da Kátia! Aí, mostrei as coxas. Olha, tô pondo aqui tudo pra tudo. Mostrei umas mantinhas. Isso aqui o pessoal também procura bastante. Apesar que agora vai dar uma esquentada, mas é sempre bom ter uma dessa, porque... Hoje eu sou de assistente do Gui. Porque o clima aqui em São Paulo tá doido, no mundo inteiro, né? Então, é sempre bom ter uma aí pra se resguardar do frio, tá? Essa aqui é uma de casal. Ela tá saindo de... Tá R$54,29 no varejo. Se você levar três peças ou mais, a unidade sai R$47,59. Aí a gente tem solteiro, casal, queen. Aí, conforme o tamanho, muda o preço, né? A gente tem lisa, tem estampada, tem pra todos os gostos. Aí, pra deixar sua casa bem bonita. Isso aqui é legal pra ter no sofá, assistir um filme, passar aquele domingo preguiçoso. Ah, é verdade. Ligar o ventilador. E é gostoso, né? Ficar geladinho. Lembrando, essas aqui, a gente tem solteiro, casal e queen. Diversas opções de cores, tanto estampado quanto liso. Tá bom? Agora eu vou mostrar um joguinho de cama, de malha, 100% algodão. Isso aqui também é carro-chefe aqui da nossa loja. Você que é atacadista, varejista, quer fazer uma renda extra, a gente indica esse produto pra você vender, tá? Esse aqui é o lençol. O lençol a gente tem ele liso, tem estampado também. O lençol de casal, ele sai R$43,36 no varejo. Levando três peças ou mais, sai por R$38,00. O queen, de R$58,17 no varejo, no atacado sai R$50,98, tá? E essa estampa é só na fronha, né? Isso, é a fronha e o lençol de baixo com elástico, tá? São 100% algodão, é fio penteado, é de malha, tá? Eu falei o preço dos lençóis, agora esses aqui são os joguinhos, ele que vem com a fronha estampada. A gente tem solteiro, casal, queen e king também, tá? O jogo de cama de solteiro, ele sai R$40,50, levando três peças ou mais, R$35,49. Agora o de casal, de R$55,38 no varejo, a gente vende no atacado acima de três peças, a unidade a R$48,53. E o king, de R$72,07 no varejo, a gente vende a R$63,16 no atacado. Lembrando que o nosso atacado, ele é acima de R$500,00, então você comprando R$500,00, levando mais de três peças, já entra no valor de atacado, tá bom? Então é pra facilitar vocês que pedem bastante preço, tá bem mais simples pra vocês entenderem como funciona o nosso atacado. Que bacana, né? Lembrando que a gente tem mais de mil produtos aí na nossa loja, é uma ampla variedade aí de produtos, é tanto pra você que quer renovar o seu enxoval, ou mesmo se você quer revender, fazer uma renda extra, ou mesmo se trabalhar com cama, mesa e banho, a gente tem preços diferenciados, tá bom? Então não deixa de vir aqui, garantir os produtos da Casa Nino, que a gente tem pra todos os bolsos, todos os gostos. Eu sei que o catálogo tá a coisa mais linda. Tá lindo. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição, inclusive, se quiser ver, a gente vai mostrar alguns... Lá tem mais produtos do que a gente vai mostrar. Agora eu vou mostrar esse realce, esse aqui também é carro-chefe, a gente vende bastante, tá? Da Sultan. Esse aqui aí que vai ter vários tamanhos, a gente tem tanto nessa embalagem aí em pizza, quanto ela quadradinha assim também, é o mesmo produto, tá? Ele é 140 fios calandrado, é a confecção mista, mas ele tem um toque macio, lembra o algodão, ele é bem bonito. Aí você gosta de fazer cama composta, tem até aqui junto a unicarte, fica bem bonito. Pessoal, eu tô bem quietinha pra vocês escutarem todas as informações que o Gui tá passando, tá? Que é importante pra você. Deixa eu pegar o preço aqui, que é o mais importante, né? Ó, o jogo Queen, no varejo ele sai R$139,71, três peças ou mais, a unidade sai por R$122,44. O de solteiro, de R$85,17 no varejo, no atacado levando três peças, a unidade sai R$74,65. E o casal de R$116,84 no varejo, a gente vende a R$102,45 no atacado, levando três peças. Tá lá no catálogo também, Gui? Isso, tá lá no catálogo. Vai estar, inclusive, essas informações, levando uma peça e levando três, quanto que sai cada unidade. Lembrando que aí, se você levar mais peças do que três, já entra no valor de atacado. E se for um auto-atacado, a gente ainda negocia, então não deixa de vir aqui, fazer o seu orçamento, pedir o seu produto, que com certeza você vai sair daqui com o carrinho cheio. Tá bom? Vou mostrar agora o Benevides. Esse aqui, ele é bem bom também. É produto um pouquinho mais popular, mas tem bastante saída, é de ótima qualidade. Aí deixa eu pegar aqui o preço. O que tá com preço. Pra passar pra vocês. Vamos vendo já as estampas. Ele vem com outras peças. Esse aqui é a referência 17 de casal. Esse é o de três peças. Três peças, né? É o lençol com elástico e duas fronhas. Ah, tá. Tá por aí o que tá com preço pra você. Nossa, que a turminha esqueceu desse? É, acho que não anotaram. Ah, que perinha. Eu sei que ele é super baratinho. É, esse ele é. Mas a gente, daqui a pouco a gente volta ali, esse já passa o preço direitinho. Pode passar as informações dele, que aí depois a gente só passa o preço. Esse aqui é o de casal, tá? Ele é, deixa eu mostrar a confecção. Esse ele é mista, 60 algodão, 40 poliéster. Tá? Esse aqui é a referência 17, ele vem em três peças. É, sendo o par de fronhas e vem o lençol de baixo com elástico. Aí a gente tem diversas estampas aí, bastante cor. Tá? Se você gosta de uma cor mais fria, floral, geométrica, mandala. Tem aqui, né? Já estão puxando pra nós, viu? O preço dele. Beleza. Tá. Vou mostrar aqui agora essa outra ali imperial. Também, pessoal, procura bastante. Nossos revendedores, lojistas, sacoleiros, que são clientes nossos, sempre pegam desse. Achou o seu? Deixa eu ver. Esse também tá sem preço. Então, vamos pegar, tá? Pode apresentar. Esse aqui, ele é 150 fios, tá? A confecção dele é... Cadê? É 60 e 40 poliéster. Também é mista, 60 algodão e 40 poliéster. Esse aqui, ele já é cinco peças. Desculpa, é quatro peças. Vem o lençol de cima, o lençol de baixo com elástico e o par de fronhas. Aí também diversas estampas. Ó, lençol liso de baixo, lençol estampado as fronhas. Aí tem floral, tem geométrico, azul. Esse aqui tá bem bonito, esse azul mais clarinho, né? Um verde esmeralda. Esse aqui é... Já vou buscar o preço desse também. A gente vai ter também esse aqui, da Andresa Enxovais. Quem conhece sabe, Andresa Enxovais, marca de qualidade, marca de shopping. A gente tem ele em todos os tamanhos desse aqui. A gente tem solteiro, casal, cunhiquinho. Ah, tá o preço aí, né? Esse aqui tem. Esse aqui é 140 fios, se eu não me engano também. Tá? Confecção mista. Esse aqui já é duplo, ele vem com lençol de baixo, lençol de cima e o par de fronhas. Tá? A gente tem bastante estampa deles. O de solteiro, é de R$81,13 no varejo, levando três peças, a unidade sai R$71,10. O de casal, de R$113,90 no varejo, levando três peças, a unidade sai R$99,82. E o Queen, de R$138,32 no varejo, levando três peças ou mais, a unidade sai R$121,23. E por último, o King, de R$156,94 no varejo, levando três peças ou mais no atacado, sai por R$137,55. Esse aqui ele é bem bonito, a gente tem as fotos, tem no nosso site, você consegue comprar via WhatsApp, é ouvindo visitar a gente, tem diversas modalidades aí de compra, então não deixa de garantir a sua peça, ou visitando a gente, ou do conforto do seu lar, a mercadoria chega até você. Vocês pedem bastante o preço, a gente não estava com preço, agora eu vou passar para vocês. É no varejo, ele sai R$58,74. Esse é o Sinfonia. Esse é o Sinfonia, é o primeiro que eu mostrei. Com três peças. De três peças, isso. Aí no atacado, levando três peças ou mais, a unidade sai por R$51,48. E aí o Imperial, que já é mais completinho, o jogo de cama duplo, no varejo ele sai R$109,65. Três peças ou mais, a unidade sai por R$96,10. Muito lindo, né? E qual é a composição dele mesmo? Esse aqui ele é 60 por 40, ele também é misto. Ah, ele é misto, né? Ah, tá. Agora você vai entrar nesse, né? Agora eu vou falar, esse aqui, sem dúvida, a gente vende muito, o pessoal procura bastante dele, custo-benefício, qualidade. Isso aqui, ele é 130 fios, 100% algodão. É a linha Premium Plans da estamparia. A gente também trabalha com essa embalagem pizza e também tem a quadradinha. É que aqui a gente separou só dessa em pizza, mas a gente também trabalha com outros tipos de embalagem desse modelo. Ai, que lindo! 100% algodão, quatro peças, ele é duplo, lençol de baixo com elástico, lençol de cima e o par de fronhas. A gente também tem mais de 30 tipos de estampas, cores, até liso a gente tem, tem branco, se você tem hotel, pousada, a gente tem também essa linha de produtos. Dá pra fazer essa informação. Aí eu vou passar o preço pra vocês. O de solteiro, de R$88,89 no varejo, no atacado, levando três peças ou mais, a unidade sai R$77,91. O de casal, de R$108,72 no varejo, levando três peças ou mais, a unidade sai R$95,28. E o Queen, de R$127,91 no varejo, levando três peças ou mais, R$112,10. Tá bom? 100% algodão, se você procura qualidade, custo-benefício, isso aqui vale muito a pena. Eu mesmo tenho desse, ele é bem gostoso, bem levinho pra dormir. Essa aqui é uma peça que a gente indica, deixa aí o AEM fazendo esse produto, porque ele é muito bom, tanto pra consumidor final, quanto pra revender. E aí, vamos dar um tempinho aqui pra gente mostrar? Vamos mostrar e pra parte do frio, apesar que tá dando uma esquentada, mas é as mantinhas fresquinhas pro calor, né? Então, a gente vai dar um tempinho aqui, já volta já. Mostrando aqui pra vocês a linha licenciada da Andresa Enxovais, essa aqui é a estampa Mickey Pops, tá? É R$85,26, preço do varejo, se você levar três peças ou mais, R$74,72. Essa aqui a gente tem do Toy Store, tem da Minnie, da Barbie, são várias estampas da Disney. São originais, né? Sim, é, são licenciadas, produtos originais. Deixa eu ver aqui, esse aqui é 100% poliéster, mas se eu for confirmando, é 100% poliéster aqui, isso mesmo, 100% poliéster, é um e-mail pro 220, ó, pra vocês verem. Ele realmente é licenciado da Disney, na linha Mickey and Friends, e as princesas aqui, elas gostam que a gente fala tudo, né? Composição, tamanho, tudo. Isso aqui é bonito demais, até eu... Muito lindo. Eu quero ver se... É bem bonito. Aí, ó. Além desse aqui, que é licenciado, a gente também tem em fãs shoo, esses aqui já é um pouquinho mais em conta, tá? Esse aqui, eles estão saindo no varejo 53 e 35, levando três peças ou mais, a unidade sai por 46 e 76. Olha esse, esse aqui é o mesmo tamanho, um e-mail por 220, é 100% poliéster. Esse aqui a gente tem umas oito ou nove estampas aí pra você escolher. Lindo, lindo, lindo. Uma graça. Tem esse aqui de aviãozinho, esse aqui também é legal, esse aqui eu teria também. Esse é um bebezão, né? Só tem tamanho essa. Ó. Mostra pra vocês um kit, escolha um, vamos abrir. Vamos abrir esse aqui? Vamos abrir? Vamos mostrar pro pessoal? Pode falar com posição, depois nós abrem. Ó, vamos lá. Esse aqui é o kit Elisa, ele é cinco peças microfibra, 180 fios, tá? Tem bastante conforto. É assim que ela fica na cama? Isso. Ai, que linda. Aí é o kit, o kit ele acompanha, é uma coxa Queen, dois portas travesseiros e ele vem os dois refios de travesseiro, tá? Então é a coxa, a porta travesseiro e o refio. Ele já vem completinho. Tecido dele é 100% poliéster, o interno é fibra de poliéster também, tá? Aí o tecido inferior é polipropileno e o refio do... E o enchimento dos refis é poliuretano. As palavras é difíceis. Mas tá aí, faladinho pra vocês. Tá bom? Vamos abrir um. E esse aqui, eu só falar o preço rapidinho. Ah, tá, tá. É R$164,65, varejo. Se você levar três peças ou mais, a unidade sai R$144,30. Cinco peças compensa bastante aí pra você ter o seu catálogo, pra você vender, ou mesmo pra você deixar essa cama bem bonita, né? Gente, não esquece de falar que veio do canal da blogueira. Pode falar aqui mesmo. Olha aqui. Ah, é tirar com gosto. Gente, vem com refio. É bem bonito. Olha aqui esse envelopado. É lindo, tem um patchwork, né? Nossa, é bonito mesmo, de verdade. Vamos ver aqui. Ah, vem dois... Dois travesseiros, dois portos travesseiros, e a coxa. Olha que lindo. Lindão, de verdade. Tem até babado aqui. Bora, 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 bora. Abrir mesmo. Ai, que lindo. Nossa, que lindo esse. Ó. Tá vendo conjunto? Não é face dupla, que fala, né? É dupla face. É assim. Lindo. Nossa, na cama, hein? E o precinho dele compensa bastante. Cinco peças? Você compra uma coxa e já vem o travesseiro? Já vem o travesseiro, né? Perfeito. Mostrando pra vocês essa mantinha da Suzy, canelada, microfibra, tamanho de casal. A gente tem bastante opção de cores, tem essa rosê, preto, marrom. Ela é bem levinha, apesar de ser leve, como é microfibra, né? Ela retém bastante a caloria. É um ótimo produto, custo-benefício também é bem bom. A gente tem, além dessas cores, que já é bastante, tem esse azul royal, azul anil, chumbo, marrom, vermelho. A gente tem outras opções lá em cima, pink, amarelo, tem bastante opção. Essas aqui, no varejo, elas estão saindo R$ 47,17. Se você levar três peças ou mais, a unidade sai R$ 41,34. Preço super bom. Além dessas, a gente tem uma versão como se fosse um coverdron. Essa mesma mantinha da Suzy. Ela lembra um pouquinho essa aqui, que é desse lado aqui tem a mantinha flanel e a parte de dentro é xerpa. Essa aqui eu já vou mostrar pra vocês, é da Andresa. Mas a gente tem da Suzy também, que ela é um pouquinho mais em conta. A manta com xerpa da Suzy, ela sai R$ 100,57. Levando três peças ou mais, a unidade sai por R$ 88,14. A parte da mantinha é um pouquinho mais grossa da outra e por conta da xerpa do outro lado, dupla face, ela é um pouquinho mais encorpada. Por conta disso, a diferença do preço, mas as duas são muito boas. Beleza? Agora vamos pra essas aqui. Essa aqui é carro-chefe. A gente tem uma porrada de opção aí pra vocês. Tanto lisa, quanto as estampadas. Tem floral geométrica. Essa aqui é azul royal. Floral azul royal. Tem essa bordô. Essa aqui já é Andresa Enxovaz. A gente tem solteiro, casal e queen. Essa aqui já a gramatura dela é um pouquinho mais alta. Produto de qualidade, Andresa Enxovaz. Essa aqui, a de solteiro, a gente vende a R$ 130,35 no varejo. Levando três peças ou mais no atacado. A unidade sai R$ 114,24. Beleza? A de casal, R$ 155,52 no varejo. Levando três peças ou mais, a unidade sai R$ 136,03. E a queen, de R$ 193,20 no varejo. Levando três peças ou mais, a unidade sai R$ 169,32. Essa aqui é uma arfim, um off-white. Que lindo, né? Nossa! Você gosta do quarto um pouquinho mais claro. Isso aí faz total diferença aí na sua decoração. Que lindo! Esse aí também é outro produto que a gente indica. Super bom. Gramatura altíssima. Esse aqui esquenta bastante. Apesar de não ser o cobertor, cobertor mesmo, né? Uma mantinha. Mas a gramatura é de um cobertor, né? Então dá pra chamar de cobertor. O Gui, e o site da loja continua funcionando? Normal. Inclusive, a gente tem essas peças no nosso site. As mantinhas, tanto essa canelada com xerpa, essa aqui com xerpa da Andresa. É www.lojacasanino.com.br. Você consegue acessar lá, vai estar aí na descrição o link. E dá pra comprar no atacado lá. Comprar no atacado. Tem esses mesmos descontos. No varejo, se você levar uma peça também tem lá. Inclusive, tem desconto de PIX. Se você comprar no PIX, você já ganha 5%. Beleza? E aí, a gente tem todo o nosso catálogo. A gente tá incluindo mais produtos, cadastrando mais mercadoria. Lá no catálogo também compra no atacado. Isso, o atacado tem o... Lá tem o carrinho lá. Tem, tem. Lá mesmo você já aplica pela quantidade, já entra o desconto e o preço final já é automático. E se a pessoa quiser comprar via chamada de vídeo? Consegue. Consegue também? A forma que você preferir comprar, se você quer comprar no site, se você quiser comprar via Instagram, Facebook, trocando mensagem por telefone, ou se você quiser conhecer a nossa loja, você pode vir também. Lembrando que esses produtos a gente manda pro Brasil inteiro. Se você quer comprar via excursão, por exemplo, que você quer, vem na loja, compra. A gente leva até a sua excursão pra levar pra você. Ou mesmo se você é de longe e não vem pra São Paulo, você pode comprar aí do conforto do seu lar. A gente manda a transportadora. A gente tem diversas transportadoras que são parceiras nossas. Ou se você já tiver alguma transportadora que você costuma fazer o envio, a gente manda por essa transportadora. Então não tem desculpa. Garante sua peça aí de cama, mesa, banho e decoração, que a mercadoria vai até você. Legal, gente. Isso tem muito mais. Fica aí que tem bastante promoção aqui. É o Black Friday da Kátia. Vem pro Black Friday. Vem. Agora vamos mostrar travesseiro aqui, Gui. Esse aqui é os Altenburgues carro-chefe. Esse aqui o pessoal procura muito dele. A gente tem essa versão aqui que é um pouquinho mais baixa. Se você prefere o travesseiro mais alto. Os dois são pra quem gosta de dormir de lado, são ideais, tá bom? É 100% algodão, percar os 180 fios dos dois modelos. A única diferença é que esse aqui é suporte firme, esse é extra firme, ele é um pouquinho mais firme, tá bom? Esse aqui no varejo sai R$61,32. Três peças ou mais, a unidade vai sair R$53,74. Agora se você prefere esse aqui, é de R$55,41 no varejo, levando três peças ou mais, a unidade sai R$48,56. Tá bom? Tem o selo Vida e Saúde, são antimicrobiano, anti-ácaro, você consegue lavar na máquina, tá? Esse aqui é travesseiro de qualidade, preço bom. Além desses aqui da Altenburgues, a gente vai ter também esse aqui, Bom Sono. Esse aqui é popular, é um travesseiro um pouquinho mais em conta, mas também é super bom. A qualidade dele é bem boa. Sai bastante, né? Sai, esse aqui sai, o pessoal pega bastante dele. Esse aqui ele sai R$23,14 no varejo, três peças ou mais, a unidade sai por R$20,28. Tá bom? É tudo R$50,70 centímetros, a medida padrão de travesseiro. Além desses, a gente trabalha também com body pillow, né? Aqueles travesseiros de corpo grandão. Ah, tá. O maridão. É, o ricardão. A gente tem também o modelo de R$50,90, ele é bem parecido com esses aqui, ele só é um pouquinho mais comprido, tá? A gente tem também esse aqui da NASA, tecnologia, esse aqui é bem famoso. Portflex. Dura muito esse terceiro, é... Bastante. Não tô com preço desse aqui pra passar pra vocês agora, mas ele é bem baratinho. Tá lá no catálogo. A gente tem no nosso site, tem no nosso catálogo, tá bom? Essas peças, se você quiser comprar via WhatsApp, o nosso WhatsApp é DDD11, 988154686. O link vai estar aí embaixo pra vocês poderem mandar uma mensagem, tá bom? Ou mesmo se quiser ligar, a gente atende por esse telefone, tá? Se quiser vir visitar a nossa loja, nosso endereço aqui na Rua Bisconde de Abaité, número 97, no Braz. Primeira travessa da Maria Marcolina, vindo da Rangel Pestana, bem pertinho aí ao Largo da Concórdia, Amarinhos Fernando. Dez minutinhos da estação, né? É bem rapidinho, é... E horário de funcionamento, segunda a sábado, de semana, das sete e meia às quatro da tarde, ao sábado, das oito às duas. Então, vem visitar a gente, que a gente tem uma equipe que vai ficar muito feliz em te atender aqui. Que legal. Beleza? Ih, tem aqui mais um... Vamos finalizar. Vou mostrar pra vocês aqui as coxas e mais uns joguinhos de cama. Esse aqui é pra criança, bem legal. Tá? Essa aqui é a linha Happy Day da Sultã. 140 fios, confecção mista, tá bom? Pra altura de 30... É o jeito que tá aqui na foto? Isso. Aí vem um cart certinho. Esse aqui é o das princesas. Ai, que lindo. Esse aqui é o arco-íris, cactos. Tem esse aqui de tubarão. A gente tem o Jurassic, né? De dinossauro. Tem alguns outros modelos. Tem de gatinhos. Tá bom? Esse aqui a gente vende R$86,08 no varejo. Três peças ou mais, a unidade sai por R$75,44. Legal. Esse preço, lembrando que atacado, é acima de R$500,00. Tá bom? Então, comprando R$500,00 pra cima, já entra no valor de atacado, levando três peças. Ou então varejo, aí já esses preços finais, você pode comprar quanto você quiser. Inclusive, envio, a gente não tem mínimo. O envio fica por conta do cliente. Então, se quiser comprar uma peça, quiser comprar 20 peças, a gente manda de qualquer jeito. Beleza? Pagamento, débito, crédito, e PIX, ou dinheiro, tá bom? A gente tem essas modalidades aí de pagamento. Essa aqui é a coxa ouro preto, bem famosa. A gente tem várias opções de cores, tá? A gente vai ter ela no tamanho de casal, queen. Essa aqui é ouro preto, né? R$54,47 no varejo. Levando três peças ou mais, a unidade sai R$47,74. Tá bom? Aí a gente vai ter a belíssima também. A belíssima já é essa aqui. A essa aqui no varejo, R$62,09. Três peças ou mais, R$54,41. Nossa, é baratinho, né? Bem baratinho. Ela é bem grossa. É pesada. Ela é bem boa. E aí, finalizando, eu vou mostrar pra vocês essa aqui é a colcha aconchego da Jurytex. Ela é bem famosa. Inclusive, vem na caixa. Jurytex Ternil, linha aconchego, tamanho de casal, R$2,20 por R$2,40. Toque aveludado, design exclusivo, textura em relevo. Essa aqui ela é bem bonita. Além dessa, a gente tem uma outra tonalidade, tá? Mas ela é bem bonita. Aí, essa aqui no varejo, R$128,89. Três peças ou mais, a unidade sai por R$112,96. Tá? Essa aqui ela é bem bonita. Fica bem legal na cama. Tem esses detalhes aqui no barrado. Costura boa. Nossa, que lindo! É, Jurytex Ternil, né? Quem conhece sabe que isso aqui vale a pena. Nossa, o povo gosta, né? Eu tenho cobertor da época da minha avó, tenho cobertor da época do meu pai, e eu tenho cobertor que eu comprei. Jurytex é bem boa. Tá bom? É irresistível trabalhar numa loja dessa, né? Sim, não, é bem complicado. Só produto bom. Aqui, vamos almoçar? Vamos. E depois fazer aquele vídeo top pra cozinha? Vamos, vamos sim. A gente vai finalizar aqui, fazer uma pausa, e a gente volta com mais produtos pra vocês, de outro segmento, com bastante preço, tanto no atacado quanto no varejo. Então, aguardem aí, que vai vir outro vídeo pra vocês, tá bom? Beleza. Beijão, muito obrigado aí pela atenção até agora, e fiquem aí com o abraço bem apertado da casa da Nina. E bora, meus amor, com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Beijo, amo você em Cristo Jesus. O que significa Deus em sua vida? O que significa Deus pra tudo dar certo? O que significa no teu coração, na sua mente? Na minha concepção como pessoa, eu vou falar como pessoa, como Kátia, é pensar positivo, por pior que esteja a situação, vamos pensar positivo. Não vamos olhar pra situação e falar mal dela. A situação que tá ruim. Não. Vamos olhar pra essa situação ruim, ela alavancando e melhorando. Alavancando e melhorando. O pensamento da gente com Deus tem que ser assim. Quem tem Deus no coração, tem que olhar pro problema e vê-lo subindo e não decaindo. Não podemos pensar assim. O pensamento da gente comanda as bênçãos que Deus está nos dando. Deus não quer dar bênção pra pessoas derrotadas, pra pessoas que aceitam a derrota. não. A gente tem que lutar, continuar, tentando sempre alavancar aquilo que tá caindo. e você pode perceber. E você pode perceber, você que tem vivência, você que tem experiência de vida, sabe que eu não tô mentindo em falar nisso. Eu sou uma pessoa de 48 anos que já passou muita coisa na vida. Muita coisa que quando eu não tinha sabedoria eu murmurava. que quando eu não tinha Deus verdadeiramente dentro de mim eu murmurava. Agora eu aprendi a olhar pro meu problema, descansar no Senhor e pensar positivamente nesse problema. porque é um problema que já me trouxe felicidade. E estamos passando pela fase que está, né, descendo os degraus. Só que eu tô olhando pra ele e sei que se eu ajeitar aqui, ajeitar ali e ir confiando em Deus, esperando no Senhor, ele vai alavancar de novo. Então eu olho pra ele em vez de eu ficar olhando ele caindo, eu vou olhar ele subindo devagarzinho, mas subindo. E sempre pondo ideias novas na cabeça. Não pode estagnar coisas novas. Pede pra Deus, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê ideias novas. Senhor, porque às vezes não é mais esse caminho, mas o Senhor vai te dando ideias novas. Sempre pensando positivo, positivo, positivo. Não murmure. Não murmure. já passei por situações bem difíceis da minha vida. Oh, Deus. Ai, meu Deus do céu. A gente aprende a sorrir. A gente aprende a não levar problema pro serviço. às vezes as pessoas nem imagina, nem imagina quem você é. Só porque você sorri, só porque você é carinhoso, carinhosa. nem imagina quem é você por dentro. É a pessoa que luta pra subir as escadas, pede sabedoria pra Deus o tempo todo. É, você é assim, eu sou assim, meu vizinho da direita é assim, o da esquerda, só que tem uns que deixa decair. Né? Outros não. Respira fundo, chora, grita nos pés do Senhor, se recompõe, bora. Bora que tudo vai dar certo. Porque o final de todos nós é o mesmo. Mas vamos aproveitar essa vida nossa, se respirar. Vamos aproveitar o que Deus deu na mão da gente e só agradeça. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe você. e até a próxima. Beijo. Amo você em Cristo Jesus. Seja forte.